Fala galera Tricolor, eu sou Leandro Dias, editor do Netflu, e aqui você sabe, são as notas das atuações, a minha avaliação pessoal dos jogadores do Fluminense, que venceram o River Plate por 3x1 no Monumental de Nunes, fusão classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores da América galera, está chegando agora? Se inscreve aí no canal, dá essa força para a gente, ultrapassamos 62 mil inscritos e contamos com você para avançar ainda mais, plaquinha de 100 mil inscritos, a gente está bem ansioso, então se inscreve aí no canal, curta o vídeo, dá o like esperto, ativa o sininho e as notificações também, que vai ser muito legal, você pode ser membro do nosso canal, QR Code vai ficar aqui do meu ladinho, para você mirar com seu celular, e aí já cai diretamente na página para você ser membro, são dois prêmios, plano standard R$2,99, bem baratinho, plano premium R$7,99, participa dos programas da casa, concorre a um prêmio por mês, pode ser blogueiro por um dia e muito mais, então chega junto. Vamos lá galera, vamos falar então dos jogadores, vamos começar com o Marcos Felipe, Marcos Felipe está em uma fase ruim galera, está bem inseguro, o River Plate quase fez um gol no início da partida, ele soltou uma bola, está bem esquisita essa fase do Marcos Felipe, não está bem não, saída de gol, soltando bola, me parece inseguro, talvez pelas últimas atuações, a declaração infeliz que ele deu em relação ao Enzo Pérez, não foi bem, uma nota 4,5 para o Marcos Felipe, quem foi bem foi o Samuel Xavier, foi uma grande partida do Samuel Xavier, um jogador que ainda carece de ritmo de jogo, joga pouco, poucas vezes testado, mas é lateral, é um lateral de origem, iniciou a jogada do primeiro gol, desde lá de trás roubando a bola, e faltava isso ao Fluminense, ter mais apoio de um lateral de origem, que é o caso do Samuel Xavier, muito boa partida, assim como do Nino, o Nino para mim, o jogador mais regulado do Fluminense, tem falado aqui sempre, o Nino dificilmente erra, é uma qualidade muito boa, é o melhor zagueiro do Fluminense desde Thiago Silva, isso aí eu falo sem medo de errar, e foi bem hoje, o Lucas claro que tem estado abaixo do Nino nessa temporada, né galera, ia fazendo uma boa partida, até que falha no gol do River Plate, a jogada começa com um erro posicional do Egídio, mas no cruzamento, o Lucas claro fica olhando a bola, no restante do jogo fez um bom jogo sim, mas por conta dessa falha no gol do River Plate, a nota caiu um pouco. E o Egídio, o Egídio tem como mérito ser melhor que o Danilo Barcelos, isso é muita coisa, o Danilo Barcelos é bem fraco, mas o Egídio na marcação é muito, muito, muito decepcionante, né pessoal, o River quase faz o primeiro gol, ele deixa a bola passar no primeiro tempo, que o Marcos Felipe bate roupa, recompõe muito mal, agora no ataque ele é muito mais presente do que o Danilo Barcelos, cruza melhor, toma as melhores decisões, uma atuação aí razoável do Egídio. O Martinelli hoje foi bem, né, e isso, a forma como o Fluminense atua, a postura, a mentalidade fez com que o futebol do Martinelli crescesse. Ele teve um jogo até um pouco mais defensivo, o Iago apareceu bem mais na frente como meia, né, mas o Martinelli fez um jogo posicional interessante. E o Iago, que partida, né galera, não só pelo gol, né, um pulmão, quase fez um golaço de fora da área, esteve em todos os lugares do campo, virando o jogo, acertando passes, que jogo do Iago, pra mim, um dos melhores que eu vi dele, talvez o melhor com a camisa do Fluminense. O Iago, sem dúvida, foi um dos jogadores mais importantes nessa vitória linda do Fluminense. Quem foi bem também foi o Nenê, nota 7 pro Nenê, especialmente no primeiro tempo, soltando rápido a bola, fez um bonito gol, num passe espetacular do Fred, no segundo tempo, o que acontece de sempre, caiu muito de produção, já não conseguia ter a mesma performance, o Roger demora pra tirar o Nenê, mas pelo primeiro tempo, pelo bonito gol, nota 7 pra ele. E nota 7,5 pro Caio Paulista, né, mereceu a vaga, essa é a verdade, vinha entrando bem, quase todos os jogos, um jogador que compensa a limitação técnica com muita vontade, muita garra, e mais do que isso, né, nesse, essa mentalidade que o Fluminense teve na partida desta terça-feira, foi importante ter um jogador como Caio Paulista, muito forte fisicamente, que vai até o fim, pra poder acompanhar a marcação, e fez o gol, né, o gol que inaugurou o placar, que abriu o caminho pra nossa vitória, entrando como centroavante, muito bem, Caio Paulista. Quem jogou bem também foi o Gabriel Teixeira, né, um nível abaixo do Caio Paulista, errou alguma jogada, mas é um jogador inteligente, um jogador técnico, habilidoso, teve uma partida também interessante com o nosso querido Gabriel Teixeira, e aqui, muitos esperavam isso, e eu não posso ser econômico, esse cara, não fez gol, mas poderia ter feito até chover, nota 10 pro Fred, gente, duas assistências espetaculares, o 9 que jogou com a 10, entendendo o seu papel dentro de campo, a primeira assistência pode ter parecido simples, mas ela tem o time perfeito, ele espera o Caio Paulista, se ele demorasse, o Caio Paulista poderia ter entrado em impedimento, se ele já desse o passe rápido, a zaga poderia tirar, então deu o passe certo, o do Nenê foi um passe pornográfico, lindo, e não só isso, uma luta desgraçada, como lutou o Fred, voltou para armar, deu o passe, deu quase, ele ia dando uma, quase uma assistência para o Iago, se o Iago faz aquele golaço no segundo tempo, que a bola bate na travessão, o passe que o Fred dá é sacanagem, então uma atuação muito linda do Fred, é aquilo, não precisa fazer gol, para ter uma atuação perfeita, isso mostra muito o que foi o jogo do Fred. Abel Hernandes, que entrou no lugar dele, participou pouco do jogo, mas o suficiente para ter dado assistência, para o gol do Iago, ele demora para definir a jogada, mas quando o Iago passa, ele acerta o passe, gol do Fluminense, o terceiro gol, matando o jogo, quem não entrou bem foi o Luiz Henrique, o Luiz Henrique cheio de perna, demorando a dar sequência de jogadas, prendendo o jogo, quando o Fluminense deveria, o Fluminense recorreu demais, no segundo tempo, e logo depois da expulsão do Maidana, quando a gente deveria explorar os contra-ataques, o Luiz Henrique matou todos os contra-ataques muito mal, o Calegari também entrou mal, eu acho que a lateral direita, é um quebra-galho mesmo para o Calegari, não foi bem, errando o passe, e quando você compara com o Samuel Xavier, essa diferença fica ainda mais discrepante, não teremos o Martinelli nas oitavas de final, do Libertador e suspenso, quem sabe o Calegari no meio campo, eu não quis dar nota para o Wellington, achei que jogou pouco, tocou algumas vezes na bola, mas não o suficiente para dar nota, assim como o Cazares, e o Roger Machado, eu queria muito dar uma nota mais alta para ele, muito, sério, e aqui a gente não persegue ninguém, a gente avalia o que a gente vê, o Roger, a mudança de postura do Fluminense, é sim, mérito do Roger, tirou o time de lá de trás, fez uma marcação pressão em bloco, os jogadores mais próximos uns dos outros, mais compactados, mas essa nota foi prejudicada, o 6 e meio não é uma nota ruim, está acima da média, mas porque mexeu muito mal, deveria ter dado mais minutagem para o Fred, o Fred me parecia inteiro ainda, para jogar um pouco mais, eu não teria colocado o Luiz Henrique nesse jogo, especialmente depois da expulsão do Maidane, e sim o Kaique, demorou para tirar o Nenê mais uma vez, enfim, eu achei que o Roger não fez boas mexidas, eu acho que era um jogo, por exemplo, se poderia ter colocado o Ganso, o Fluminense estava com jogador a mais, com dois pontos abertos, com muita velocidade, muito espaço para jogar, o Ganso poderia ser esse cara para lançar as bolas, então, por isso a nota do Roger não foi mais alta, mas entre prós e contras, eu achei que o Roger hoje, enfim, ele acertou mais do que errou, é isso pessoal, essas foram as minhas avaliações, quero saber, as de vocês, concordam com as minhas notas, concordam com algumas, discordam de outras, discordam de tudo, fica à vontade, coloca aqui nos comentários, que vai ser um prazer lê-las, tá bom? Antes de sair, deixa o likezinho, esperto para ajudar, se inscreve no canal, e ativa o sininho e as notificações, grande abraço galera, saudações tricolores.